Eu sou mais... Sim. Fale. Não, fique à vontade. Olha, no programa de hoje, Kilsson, a gente tem aí, você estava falando de uma multiplicação de peixes, mas é em relação à Semana Santa? Esse é diferente. Foi durante a Semana Santa, mas esse peixe é completamente diferente. Ele se inspirou na Semana Santa? Exatamente, na multiplicação dos peixes. Para quem está acompanhando aí através da TV Jornal, está vendo aí um isopor. Esse isopor foi... Aconteceu essa apreensão. A gente pensa que é um pescado para fazer um almoço, uma peixada, né? Só que não. Só que não. Esse não é o peixe que eu degustei durante a Semana Santa. Na verdade, esse peixe foi apreendido no aeroporto com drogas em peixes na manhã do último sábado no aeroporto do Galeão, hein, Eli? A Polícia Federal realizou uma apreensão de mais de 3 quilos de maconha que estavam sendo transportados clandestinamente. Olha aí, essas imagens dentro de peixes. Na hora que a polícia faz essa fiscalização, essa inspeção, porque assim, a princípio você via, estava tudo ok, né? O pescado estava acondicionado direitinho, de acordo com as normas da aviação, mas será que teve alguma denúncia para que a polícia fosse mais a fundo e realmente abrir lá o peixe para ver? Na verdade, Eli, o que acontece? Acredito eu que existe uma inspeção antes, né? A gente que recebe algumas encomendas, que vai ali na Latam, a gente percebe que a nossa mercadoria, muitas vezes, eu não controlo, mas muitas vezes é aberto, violado, para justamente acompanhar essa situação. Alguém deve ter visto e viu que tinha algo estranho dentro desse peixe. Por isso, houve uma inspeção ainda maior e dessa vez com a presença da Polícia Federal. Quilson, você que tem muitos anos aí na profissão e também nessa área policial, você já tinha visto esse transporte aí em peixe? Até o cheiro característico da droga fica camuflado, né, Quilson? Ele já ouvi e vi muitas histórias com relação ao transporte de entorpecentes, né? Uma época, a gente ficou sabendo, havia uma denúncia, inclusive para a Teresina, de que uma droga estaria chegando dentro de galinhas, né? Meu Deus! Aquele transporte não é muito cheiroso, a gente sabe, né? E aí, havia uma informação de que uma cocaína, cerca de 5 quilos de cocaína, estariam sendo transportadas aí em um caminhão que carregava galinhas. O mais comum, né, Quilson, é que as mulas sejam mesmo os seres humanos, né? Isso! Ou engole a droga ou leva numa mala, em alguma corrigida, né? O estômago, a gente percebe aí. Mas, assim, dentro de um peixe, dentro de uma galinha, não é tão comum assim, né? É muito comum essas histórias, inclusive aqui na região do Ceará, alguns criminosos, traficantes, utilizarem dessa situação. Na época, foi encontrado mais de 2 quilos de cocaína dentro aí de melancia, uma melancia falsa, viu? Meu Deus do céu! Polícia falsa. Então, a gente percebe que eles estão cada vez mais audaciosos. Essa que é a grande verdade ali. Mas a polícia, tanto a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária, também, que vamos também falar a verdade, né? A Polícia Rodoviária Federal é, na verdade, a polícia nas estradas que mais apreende. E quem leva a fama é, realmente, a Polícia Federal. Mas, assim, existe até uma brincadeira, né? As duas são muito atuantes, né? As duas são muito atuantes, mas a Polícia Rodoviária Federal apreende mais, né? Rala muito, né? Rala muito mais, rala muito mais. Então, assim, mas esse peixe recheado com maconha não teria coragem de comer, viu, Ali? Rapaz, o peixe turbinado assim é complicado, viu, Kilsson? Mas eles fizeram até a questão da alusão à Semana Santa, né? É, aproveitaram, né? Meu Deus do céu, olha, eu vou te contar. Kilsson e a pessoa que estava... E essa multiplicação pode dar em cadeia, né? Muitos anos, né? Muitos anos de cadeia. E a pessoa que estava fazendo esse transporte já jogou aquela migué, diz, não, não sabia, eu não soube, não sei o quê. É sempre assim, vai terminar colocando a culpa no pescador, né? É no peixe, né? No peixe, né? O peixe é que estava lá maconhado. Eu quero dizer pra você que esse peixe não é ovado, né? Como a gente fala lá no Ponte Velho. As ovas dele são de maconha. Não é, não dá pra acreditar, olha, estão cada vez mais audaciosos os criminosos, traficantes, merecem apodrecer na cadeia. A gente sabe que cada vez mais as famílias brasileiras estão vivendo situações e mais situações como essas, de ter um dependente na família não é fácil, viu, ali. Com certeza. O que afeta toda a família.